A laranja causa muitos problemas de saúde na gente, por causa que ela tem veneno. Eu colho laranja desde os meus 12 anos, eu tenho nos dois punhos, eu fiz cirurgia, vou ter que fazer de novo, e no pé, por causa do serviço repetitivo, subir, descer a escada, a gente pegar a escada, a escada com a mão, colocar no lugar, e a sacola aqui, então, dá daqui e aqui o problema, nos tendões. Mulher colher laranja não é fácil, porque é um serviço pesado, porque pesa 28 quilos a sacola, então é serviço mais para homens, só que aqui na nossa cidade não existe outro serviço. É cansativo, é um esforço que você sai da sua casa cedo, você não sabe a hora que você vai chegar, faz um esforço, principalmente quando chove, a gente, às vezes, trabalhava lá de chuva o dia inteiro. A gente não tinha banheiro, tinha que usar os pés de laranja, né, cheios de mato, a gente tinha que se virar, andar duas, três bancas para cima, ou juntar duas, três pessoas e abrir, assim, um bag e segurar para a gente fazer as necessidades, porque não tinha. Eu entrei com a ação judicial contra eles faz uns três anos já, e a gente recebeu a primeira parte por danos morais, por trabalhar de paz de chuva, por não ter sanitário, para a gente poder usar, e por vários problemas, problemas de pagamento. É a falta de promessa do bom trabalho, que o trabalhador é enganado, chega aqui e vive nessas condições lamentáveis que a gente veja. E aí E aí E aí E aí E aí E aí